Fala aí, tá tranquilo? De boa, mano? De boa, deixa eu te perguntar, você tem quantas armas lá? Porra, velho, eu tenho um papo de uns 6 Galil, acho que umas 2 AK, 2 AR-15, tem que ver lá certinho, mano, mas não é pouca coisa não. Pode crer e os caras lá de cima, sabe usar isso? Mano, até sabe, eu acho, mas sei lá, né, velho, ontem lá fiquei meio receoso, assim, de entregar os bagulhos na mão deles, por quê? Tá, tá, daqui a pouco eu converso com você, já te dou um toque aí, falou. Já, já, valeu, falou. Ah, começando mais o vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, tem que planejar um jeito de pegar esse velho, cara, mas não pode ser rápido não, tá ligado? Ser rápido vão desconfiar de mim, entendeu? Eu tenho que pensar como que esse velho vai morrer, mas que ele vai morrer, tá vivo aí não vai ficar, tio. Eu chamei o 99 aqui, já deixa o likezão, já se inscreve no canal, ativa o sininho, irmão. Que que é, caralho, cê é doido, filho da mãe, tá me xingando, porra? Cê é doidão, arrombado? Cê é doidão, caralho? Errou! Porra. Errou! Cê é doido, tio? Cê é doido, caralho? Que que é isso aí, porra? Cê é o que, 99? Que que é isso, que é isso aí, porra? É 99? Nada, 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 só não. É uma arrombada do caralho, me xingando os outros aí, porra, tá doido? Não, desce do meu carrinho, desce do meu carrinho, não, não, desce do meu carrinho. Aí, aí. Parece doido, caralho. Cabelo verde. Meu Deus do céu. Cê acaba nem cabelo. Calma, é que esse aí eu vou desmatar na porrada. Não, eu vou te pegar, irmãozão. Não vai correr não, caralho. Cê não vai correr não. Ah, já sei o jeito que eu vou pegar ele. Ô, irmão. Ô, do capacete. Consegue dar uma carolinha só pra chegar perto dele ali, ó? Pra chegar perto dele, chega perto dele, chega perto dele. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou cair. Cê é uma mula, porra. Ah, eu vou te pegar, irmão. Vou te pegar, desgraçado. Cê é isso, eu vou te pegar. Como que eu tô com sangramento alto nessa merda, velho? Como que eu tô com sangramento alto, cara? Porra. Tá carona? Volta aí. Se eu precisar da carona aqui, eu vou precisar ir pro hospital. Mas vamos pegar ele na estrada ali? Não, vambora. Marca o hospital aí. Só subir, tem que subir aí, ó. Ah, eu vou subir aí. Pega ele ali. Pega ele, pega ele, pega ele. Tá no celular, pega lá, pega lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Por que que ele tá? Volta lá, mano. Volta lá, tio. Dá moral. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus, mano. Apaga esse maluco aí, Edu. Que que é? Pronto, já era, mano. Ia apagar o maluco. Que isso, meu irmão. Queria dar uma picuda ali pra ele ir pra longe, mano. Porra, cara, doidão. Começou a xingar do nada, velho. Derrubou o C da moto aí, pô. É? Eu tô louco, cara. Ele tá pedindo alguma coisa no celular, mano. Que cara. Já saí da cadeira, já tem um menos. Você tava preso. Ah, tava fazendo algumas coisinhas aí que deu merda. Como é que o hospital aí, que eu sou ruim de cabeça? Pode ir reto sempre aí, mano. Puta que pariu. Tem que ir lá na porcaria do hospital por causa daquela merda, mano. Que porra de soco que esse cara tem na mão? Que o moçangamento ficou alto, mano. Nossa, o senhor me ferra, mano. Tá doido, cara. É, vídeo atrás de vídeo, velho. Eu vi o mano preso lá, amigo de seus. É, deu um BO aí, tá ligado? Meio errado. Pode ir crer. Vocês são lá da França, lá? Aham. Ah, pode ir crer, pô. Bonjour, mano. Tô ligado quem é que é você. Você tava lá esse dia, vamo ir lá. É, exato, cara. Os caras, mano. O cara folgado, hein, bicou fugindo pra favela, mano. Nem é da família, tá ligado? Aí a polícia entrou lá e pegou os meninos que estavam armados aí na favela. Nossa senhora. Será que esse cara não é o culpado, não, mano? Porque esse cara caiu o céu de lá também, eu acho, hein. Esse cara é meio louco, tch. Aí, tá entregue, irmão. Tá de boa. Valeu pela carona aí, irmão. Tamo junto. É nóis, é nóis. Caralho, mão de aço do caralho, mano. Que boa aquele cara tem, tio. Ah, doutor. Oi? De novo o senhor aqui? Então, eu acabei devolvendo uma briga ali agora, ali, com mão de aço ali. O cara me deu um soco aí, eu tô... Parece que eu tô sangrando por dentro do corpo, entendeu? O senhor é conhecido aqui já, por nós. O senhor é conhecido? O perigo é assim mesmo, tch. Ah, não, não. Não sou eu, não. Meu Deus, seu Tonhão. Mas daqui a pouco você não tem que ir atrás de um aí, porque é o jeito que eu deixei ele. É, então, dá uma briguinha de fora ali, aí você já atendimenta aí, se não é como eu. Perfeitamente. Pode assumir, ô, Guerreiro. Mas tem que fazer a ficha no mesmo aí. Ah, tem que fazer a ficha ali? É. De boa. Ah, soubeu, tá só porrada. Pronto. Porrada. E ver se você já fez a ficha aqui, hein, seu Tonhão. Ah, já deve ter um histórico bom meu aí, né? É, assim, que fidelidade, hein? Exato, exato. Dá-me que é de graça aqui, senão... Aí também, pra você, hein, seu Tonhão. Ah, você queria falar alguma coisa que ele ia comigo lá? Ah, eu posso falar daqui a pouco, seu Tonhão. Tá, eu vou aqui dentro aqui. Doutor, se eu deixei o cara pior, não posso nem te responder o que aconteceu com ele. Mas, só faz aí, doutor. É isso. Acho que o cara tinha uma munhequeira de aço, né? Aí sim, hein? Aí sim? O quê? O que que deu? Ué, e aí, doutor? Fazer seu trabalho aí, mano? É, aguardo aí. Fazer seu trabalho aí, doutor? Porra, esse cara vai meter o louco, caralho. E aí, doutor? Faz seu trampo aí, tio. Tá aí, assim o quê, mano? Ué, aí vem esse gado ligar. Meu Deus, velho. É o quê, doutor? Tô olhando o inventário de remédio aqui pra dar pra você. Mas tá olhando do quê? Pro céu, porra? Você nem tá olhando nada aí, cara. Aqui, rapaz. Ah, sim. Vamos ouvir, vamos ouvir o áudio do gado aqui. Oi, irmão, sobe. Oportunidade de você fazer dinheiro. Me manda mensagem aí, nós. Entendi, entendi. Mas primeiro deixa eu ver o que sua irmã tá querendo falar aqui, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Sumiu? E aí? Opa, seu Tonho. Tá. Sobre essa coisa bem séria, eu posso estar marcando com o senhor só pra não falar aqui num lugar público e até porque ele tá bem ocupado agora com um evento. Mas eu tentaria conseguir marcar em algum lugar. Tá bom. Só você falar aí, velho. O que que é? É, eu posso ter tratamento, né? Do gesto. Sim, sim, sim. Depois eu converso com você. Tá bom, tá bom. Valeu, bom trabalho aí, hein? Valeu. Porra, meteu louco, velho. Achei que ia falar alguma coisa. Deixa eu ligar pra aquela desgrama daquele gado. O que que ele tá querendo aqui? Rapidão, velho. Atende, porra. Liga, liga, eu ligo, não atende, arrombado. Caraca, que bicho mula, velho. Fala aí. Qual é? Fala aí, qual que é a parábola? É, mano, comune aqui do antigo campinho, tá ligado? Sei. Foi mal, mano. Vacilei, pera. É, de cima. Favela de cima. Tá, tá. Vai lá oferecer seu negócio lá, que se o mano tem interesse. Ah, sim, a do... Da identidade lá? Tá, tá. Mas eu já tinha falado com ele já, porra. Não tinha, não? Falou que não, mano. E era o líder, era o chefe. Ah, então eu tô indo lá já. Olha essa porra aí já. Já é, mas procura o Cid lá. De boa, de boa. Falou, falou. Ah! Ah, aquele velho vai morrer ainda, hein. Não sei quando, mas vai. Você sabe. Que velho? Ah, você sabe o qual. Mal, o que que pega? Não é, depois desconta. Já é. Vambora, vambora. Mas olha só. Olha só quem tá ali, cara. Aquele carro que bateu em mim, vocês lembram? O carro que bateu em mim ali? Ah, vai dar uma resvaladazinha, né? Dá pra dar uma resvaladazinha? Olha lá, tá vendo quem chegou ali agora? É o Pedro. Chegou ali, vai tirar foto do carro, ó. O cara bateu de frente com a polícia. Ah, caralho do céu, velho. Ai, meu Deus do céu. Vambora aqui. Tranquilinho. Cadê aquela porradinha de leve? Eu queria saber quem ia reclamar daquela batida que eu dei no carro, tá ligado? Só que ninguém reclamou, velho. Que desgrama pra saber quem é o dono, velho. Tô. Tá me ouvindo aí? Tô, agora eu tô. Deixa eu te perguntar. Tu tem helicóptero, não é? Você falou? Aham. Não. O que que tem dentro dele? É, tudo lá. Tudo? É. Pô, 80%. 80%. Mas... Pode ir em algum lugar, a gente... Tá, vamos fazer o seguinte. Planeja um local pra gente subir e um local pra gente se esconder depois. Vai fazer um negocinho aí. Tá. Subir e esconder em algum lugar aí, depois. Não, não. Depois que aconteceu o negócio, entendeu? Aí você já planeja onde você vai esconder ele. Tá. Tá, de boa. Tá. É isso. Eu já tô indo aí. Demorou, demorou. Fazer uma entrega aqui, já volto. Falou. É, irmão. Toda vez que eu for preso, vai pesar na conta do governador, entendeu? Ah, mas que notícia é essa? Delegacia é metralhada. E o que que o governador tá fazendo? É, governador. Vai ficar ruim pro teu lado também, governador. A bala vai comer, tiozão. Eu vou rasgar aquela cidade de toda na bala, irmão. E a culpa aí vai ficar na mão de quem? Do governador, tio. O governador não traz segurança, pá. Você vai ver o que eu vou fazer agora, irmão. Vou dar um corte aqui e já volto pra fazer isso aí. Tá perdido aí, pô? É, não. Eu enriquei o carro. Caralho. Preciso do rádio ainda, senhor? Preciso do rádio, pô. Então, chega ali na fábrica ali. Aonde que é? Segue rápido aí. Tá, cadê esse? O seu helicóptero tá onde? Tá no aeroporto. Tá, a gente vai ter que ir lá. Qual que eu rolei? Ah, rolei que a gente vai dar uns tiros aí. Pode crer, irmão. Quer dizer, só eu vou dar o tiro, né? É, passou, passou, passou. Ué, caralho. Vambora, vambora. Vai dar merda. Tô com muita raiva, entendeu? Tô com muita raiva. Aonde, caralho? Ali no hangar, ali, porra. Pô, define a parada, tio. Tô com muita raiva. Então, alguém vai pagar por isso, entendeu? É aqui na frente? É, aí. Entendi, entendi. Aí, vai lá. É por causa da festa. É por causa de um aqui lá? Ué. Alguém vai pagar por isso aí. Não é só eu, não. Olha se essa criança aqui sabe o que gritar, hein? É, pô. É o seguinte. Passa arrasante ali naquela praça ali. Pode crer, mano. Vai lá. Pode subir, pode subir. Calma, eu tô ligando os equipamentos aqui de emergência, né? Tranquilo, tranquilo. Meu Deus, caralho. Calma, cara. Você já sabe aonde você vai esconder, né? Sei, pô. Ah, então tá safe, então. Porque não sei se tem polícia no céu, né? Dá nada não, não. Se ele corre chega a 300. Você garante melhor ainda. Vambora. Vai fazer o seguinte. Você vai vir da direção da direita pra esquerda da praça, entendeu? Tá, aquilo. Tá, tá. Mas o problema é que ele vai passar entre os prédios. Não dá problema pra você, não? Não. Vou levar reto aqui, ó. Melhor. Que reto vai. Eu vou aqui, porque aí você pega o lado aí da praça. Então você tira na praça. Exato. Não, mas não vou atirar na praça. Vai pra frente aí. Pode ir. Vai mais pra frente. Pode ir lá. Pode ir lá. Calma, vou pegar a velocidade, cara. Entendi. Não, não quero muita velocidade não, cara. Só quando você fugir que é bom você ter velocidade. A polícia vai lá até agora. É, então. Você vai virar pra ela. Vai virar pra ela. Vira. Mas você tá pro lado errado, né? Ela tava na direita ali. Direita? É, ela tava ali. Posso voltar. Vai lá, vai lá. Só mexer um pouquinho com ela. Bora. Uma pouquinho pra frente aí. Vai. Uma pouquinho. Uma pouquinho pra frente. Sorte desses porra. Agora pode ir. Ele estava bem ali agora, cara. Eles devem ter subido, porra. Provavelmente eles vão vir na direção do tiro. Quando eu ver eles, eles vão arranjados. Deve estar por aqui, ó. Toda vez que eu for preso injustamente, a bala vai comer ali. Eu quero acertar eles, entendeu? De crê, mano. Pode crê. É, eu quero acertar eles. É o que eu não tô vendo. O que você não vai atirar no batalhão lá? Vai lá, vai lá. Boa ideia. Boa ideia, porra. Boa ideia, porra. Boa ideia, porra. Boa ideia, porra. Militar. Militar que me pegou. Tarde. Ah, porra. Olha ali, a base ali, ó. Não tem nenhum helicóptero lá, né? Tem lá. Tem não, tem não. Pode ir lá. Uma viaturinha. Vai. Vai, vai. Vou vazar, vou vazar. Aí, é aquilo ali que eu queria. É aquela viaturinha que me pegou, tá ligado? Agora pode se esconder aí. Deixou, mano. Agora se esconde, filho. Agora, agora tá na tua mão, mano. Tem que se esconder aí. Pode crer, mano. Não tá na minha mão, né, velho? Exato, exatamente. Será que naquele lugar lá você vai querer mesmo? No qual? Naquele porta-avião? Era uma ideia. Ué, é uma ideia boa, mas... Será que no meu local que eles vão, não? Acho que não. Do lado deles, pá. Ué, do lado deles? O bagulho não vem de nada, velho. Que isso, tio. Tá na mesma reta que eles, pô. Mas vamos lá, vamos lá. A gente guarda, tá ligado? É, mas eles viram o helicóptero. Eles vão poder guardar esse L agora, mano. É. A gente toma o L lá do outro lado, lá. Ficar no ar, esperando um pouco e vai. Aonde? No ar. Lá no céu. Vem, no céu mesmo. Os caras nem... Você sabe, vamos ver. Você já veio aqui, já? Já vim aqui, já. É da hora e vai. Parece que tem alguma coisa... Tem não, tem não. Tem alguma coisa ali no meio da pista? Não. Tem não, tem não. Mas tem como esconder esse troço embaixo disso, não? Detém, né? É perigoso? Vou mostrar aqui pra você aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ué, o SNL pica? Eita porra! Ah, pelo menos deixa aí, ó. Tá ligado? Na portinha. Nossa! Aí é GG, tio. Tá bom, mano. Não precisa ir mais não, aí. Tá bom. Tranquilo, tranquilo. Ai, ai. E agora como que a gente vai embora? O que que é? Como que a gente vai embora? Calma, calma. Vamos esperar um pouquinho. Pô de crema, mano. Só que assim, se eles verem o Eric aqui, a gente não sobe mais, tá? É, tem isso. Deve atirar muito bem, mano. Vem aqui pelo retrovisor do helicóptero, tá ligado? Muito obrigado. Caraca, é que é sinistro esse lugar, hein? É, porra. Dá pra transformar isso aqui até em base, porra. Então, e ali embaixo ainda cabe barco ali, viu? Cabe barco ali? E aí, aqui, ó. Sai desde aqui a escada aqui, ó. Pode crer, pode crer. Eita porra! Olha aqui, ó. Caralho, é que é sinistro, hein, mano? Pô, faz isso aqui de base, hein, velho? Isso aqui dá pra virar base tranquilinho, tranquilinho, velho. Errado, errado. Calma aí, guys. Eu vou dar um cortezinho aqui e já bota a gente vazado aqui. Truta. E aí, tranquilo? Tô de boa. Tá de boa? Tá sem fazer nada aí agora? Mano, eu tô, tô de boa. Você tem um barco? Tenho, tenho sim. Você sabe aquele localzinho onde tem um navio encostado? Aquele navio de guerra? Sei, sei sim. Você não consegue pegar aí mais aquele trouxa aqui, não? Pé da ponte? É, exatamente. O que? A gente fez uma bagunça aí, a gente parece que é uma carona, entendeu? É o seguinte, mano. Eu vi... Você vai achar zoado, velho. Eu vi um volátil azul passando aqui perto da comunidade que eu tava aqui visitando. É, então. Você tem alguma coisa a ver com isso aqui, mano? A gente foi em direção àquela delegacia ali e descarregamos os tiros, entendeu? Vi, vi. Meu Deus do céu. Aí. Você tá no bote, então. Pegou nos caras lá, mas tá de boa. Você tá na ativa. Isso é bom pra mim. Você tá na ativa, irmão. Exato, exato. Tô suave, é... Não foi culpa minha, hein? Tá de boa, né? Consegue? Tá, eu vou... Consigo, mano. Consigo sim. Aí você entra por baixo ali, pô. Ali por baixo tem como... Isso, isso. Eu encontro... Tá suave. Eu encontro com você, então. Falou. Falou, mano. Tamo junto. Vai vir, vai vir, vai vir. Tem que ser de barco, né? Deixa essa porra trancada aí e depois pega. É, então. Tu viu se tem algum negócio... Algum... É... Algum... Sei lá, raspador ali, mano? Pra raspar o chassi do Hélien? Caralho, mano. Uma placa, alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Vê lá, não vi não. Tem que raspar essa porra aí, tio. Ai, tem, tem, tem. Boa, boa, boa. Raspa aí, raspa aí, raspa aí. Aleluia. Mano, o bicho sumiu o idiota, velho. Do Pedro. Ai, ai. Tá bom, tá bom. Pera aí. Aí, aí. Você arrumou, irmão. O que ele... Ah, o idiota tá vindo. Aí, ele vem, ele. Deixa eu encostar nele. Aí, tá bem. Deixa eu molhar, vamos, tira. Não parei pra esperar aqui embaixo, trouxa, não ouve, não. Eu fui ver o volante do navio ali, pô. Ah, tá. Entendi. Bora. Vocês arrumou, mano. Vai deixar o volante ali? Tem que deixar, mas ninguém pode ver aqui. Ah, não. Entendi, entendi. Vocês fizeram o bagulho e meteram o pé. Exatamente. Dá uma armada aí? Não, não. Maloucozado? Já tá, já tá de boa. Acho que a força ele volta e pega. E essa tentada aí, irmão? Qual que foi a brisa? Não, é, mas você sabe que não foi culpa minha de eu ser preso, né? Você foi preso? Não é, foi. Fui preso e aquela pessoa não diminuiu nem a pena, entendeu? Deixou cumprir tudo. Pô, mas ele não é o governador do bagulho todo, hein? Ah, ok. É, complicada, hein? É. Não é fácil, não. O cara não deixou ficar lá 70 meses no lugar, foi? 70? É. Tomou a pena acima do normal. Ainda é a primeira vez ainda, nem diminuíram. Ah, porra. Mataram aqui, caralho. Mas deixa isso aí quieto. Eu vou... Não, não. Eu vou... Vou deixar como se nada tivesse acontecido, entendeu? Uma hora ou outra eu vou arrumar um jeito. Já tinha te mandado avisando. Mas você não pagou o negócio não, né? O que? O negócio não pagou não, né? Não. Então nem paga. Eu ia conversar com ele amanhã. Nem conversa. Não? Não. Você tá precisando de ideia? Ideia sempre é boa, né? Você quer fazer isso aí? Ó, se fizer isso aí, o Mano já te ameaçou falando. Todo mundo tá sabendo que vai mandar Deus e o mundo atrás de nós. Porque eu sei que ele vai mandar atrás de mim também. Deixa eu mandar. Quem vai deixar só atrás de você não vai mandar atrás de nós. Agora que tá, irmão. Pega essa missão. E se for um acidente? E se for um acidente aéreo? Aí você falou, hein? O governador morre com um acidente de helicóptero, um acidente de avião, nós alugos de atipo atipular e fala. Aí nós tá felizes, nós tá com o dinheiro, vamos comemorar. Exato. Aí já leva um paraquedas bobaixo, né? Aí eu piloto, nós leva um paraquedas. Mas eu tô te falando, não joga numa não que esse demônio volta. Joga num prédio, joga numa mansão. Entendi. Joga na... Sei lá, irmão. Joga aqui, ó. Na terra viva. Entendi. Mas aí que tá aí o piloto. Como é que ele vai ir? Ah, o piloto tá aqui atrás daqui. Esse vira. Eu dou meu jeito, é lá. Ah, você dá topo. O piloto se vira, ô camarão. Entendi, entendi. Eu sou de Maguara, você vai ir lá. É, mas você é um cara bom, a gente com a filha. Nós ficamos uma família, mas a gente é aí, mano. Eu quero que não aconteça com você, não. Ué, ué, ué. Mas eu tô te tentando não, hein? Você trocou de roupa também ou não? Ainda não. Não, não. Tem que trocar aí, mano. Não tem nem como ver a roupa. Não, nem eu não. Olha lá, pode pegar ali, esquerda aqui, ó. Aí depois a gente conversa esse negócio direito. Mas obrigado aí, viu, Sofé? Tamo junto. Irmão, tem arma, tem dinheiro, tem contato. Exato. E pula na água não, tá? Dá pra sair. Todo mundo molhou. Tá de porra. Tá muito quente também. É, mano, você trocou o cabelo, velho. De novo botou esse chantilly aí. Cabelo feio da porra. Parece um trouxa. Pelo menos não tá mais com aquelas roupinhas rosa do caralho também. Ué, ué, roupinha rosa. Roupinha rosa. Foi o pesado. Pai, preciso ser no piloto. Tá bom. Você já é fechado? Não, nunca fui. Consegue uma CNH aí, mano. Consegue uma CNH de piloto. Comigo mesmo. Então, de piloto. É o seguinte, amanhã você é meu piloto. Vocês vão estar tudo de R15, mano. Eu preciso... Preciso um bagulho sério aí, né? Vamos transferir 23 milhas. Aí sim, hein? É, irmão. Tá, porra. Tá, deixa esse dinheiro aí pra onde? Ô, mas queira esse dinheiro? Pra onde, né? Pra onde, né? Ô, ô. É, pra... Ué, irmão, papagou a dívida aí, tá ligado, mano? Já falei que deu pra você fazer isso, caralho? Não, não vou fazer. Agora eu vou ter que devolver o dinheiro pro local seguro, irmão. Ah, entendi. Entendeu? Ih, deu merda. Ó, saiu. Deu merda. Deixa sair, não tem nada, não. Deu nada, não. Ninguém tá com nada de errado, porra. Eu falei que... O que eu falei com você, que eles iam ficar fitando os dois lugares? Vai na frente aí, eles. Vai na frente aí. Sabe o que é isso, né? Eu sei o que é, porra. Eu já falei pra ele aqui, ó. Antes de ver, eu já falei. Ele sabe que é um L, aí o que que ele faz? Eu falei que ele ia deixar um aqui e ir no aeroporto, um civil, olhando. Falei pra ele. É isso mesmo, é isso mesmo. Cara, eu tô entre bater na cancela e na placa. Acho que na placa... É, a cancela não abre essa cancela. É, bate na placa. Ah, porra. Acho que eles estão procurando mesmo o L, hein. Com certeza. Ah, mano. Aonde eles viram? Caralho, entrou um caminhão ali na comunidade, velho. Ele não vai passar, ele não volta não, esse bicho. Pode se crer. Esse cara vai desmantelar aquela porra. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 Zeme. Valeu, hein. Vambora, eu dou um cortezinho de a volta com vocês. Eu tô com uma paradinha nova aí, tá ligado? Não sei se vocês vão precisar, mas eu tô fazendo um documento falso, tá ligado? Tipo, CNH, tanto pra moto, carro, caminhão, pra piloto. O que você quiser, entendeu? Aí vocês não precisam de fazer prova nenhuma, tá ligado? É só comprar direto comigo. Aí é bom, né? É, exatamente. Mas e essa parada aí sai com a... Não, depende. Tipo, o mais caro é só o de avião mesmo, tá ligado? O restante é bem mais barato que tá lá. Só o de helicóptero, é, exatamente. E qual é a diferença dela pra... Nenhuma. É... A diferença é que você... Passa a batidão e cuidado. É, passa a batidão, já vendi pra muita gente já, pô. É a cópia perfeita. A mão de anjo, entendeu? Aqui a gente tá aí, pô. Será que você não sai assim diferente da original, não? Não tem como. Eu uso a minha, entendeu? A minha é toda dela, né? A minha é toda que eu faço, tá ligado. Mas aí deixa avisado aí, pô. Vocês tendo grupo aí, Fá com o pessoal aí, quando eles precisar, me dá um toque que eu chego aqui, entendeu? Beleza, e quem não tiver já vai comprar. Exatamente, botem de tudo aí. Exato, aí não precisa de fazer prova nenhuma, rapidão. Melhor coisa, né? Exato. A sirene só tá me instigando. Tô doido já pra rasgar a léu, só vir pra cá, hein? Deixa vir, deixa vir essa sirenezinha aí. O gado falou que a gente vai levar o dinheiro do caralho, né? Então vamos lá, já botou a arma aqui na mão já, ela deu o colete. Vai saber se não é feito da Taurus, vai saber se isso não é feito da Taurus. Ah, irmão, a gente vai fazer o teste na direção deles, entendeu? Aham. É, exatamente. Você tá com uma dessa aí, pô, não tá com medo de usar, não? Não, podia mesmo, não. Essa moto tá passando direto aí. Essa aí é nossa, acho que é nossa. Tá chegando aí. Rapaz, se entrar a polícia aqui, vai comer aí, mo. Cara, é que eu sou... Deixa eu tirar essa parada aqui, fica passando a tela, já volto rapidinho, rapidinho. Certo, não sei como, vou deixar os P1 aí, que vai ficar no P1 aí o painho e mais alguém. Quem se habilita no P1 aí? Só menor no P1. Dois carros, certo? Vamos na RAM e vamos naquela, naquela BMW ali, certo? Nós vamos transportar 20 milhões aí, certo? Nós vamos levar até o aeroporto, chegando lá nós vamos pegar um L, e aí o resto vai embarcar o Mandrake, vai embarcar o camarada aí o esquisito e vai embarcar o painho, já é? Fechou. O restante vai se manter seguro e guardar as armas, entenderam? Vocês vão ter que guardar. Como lá tem uma garagem, joga o B.O. no carro de alguém, acumula e mete o pé como se nada tivesse acontecido, já é? Pode ver. Já é. A gente no L já vai estar seguro, entendeu? Eu vou com vocês aí em solo. Demorou? Ok. Pegar a visão? Vamos dar a volta. P1 já começa a mapear aí a melhor maneira de chegar até o aeroporto sem passar em frente a civil. Já é? É isso. Então vamos. Vai fundo, até passa ali pelo cassino e vai seguindo ali o porto e tudo, entendeu? E depois vai contornando, vai contornando e chega no aeroporto ali, passando pelo kart e naquela região dali. É bom, é bom. A gente é difícil estar naquele lugar. Entendi, outra coisa. Cara, aí eu tô na porta, a polícia bater ali já tô. Não tem papo. Tá, não tem papo. Polícia chegou, quebra. É 20 milhões. É só a polícia ou qualquer um? Ah, se qualquer um atravessar nosso caminho é bala. É bala. Qualquer um. Eu vou pegar o dinheiro aqui. Para os carros, já clona os carros aí. Chega aí, P1. Cadê, cadê? Quem entra o negócio dos clones aí? Já pega os dois motoristas aí, já clona. Vai lá. Deixa os caras clonarem lá. Deixa os caras clonarem. Não, não, não. Lá, 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 lá. Vou pegar o restante ali. Aí, já passou o dinheiro aqui, ó. 10 milhões? Tá, porra. É dinheiro sujo pra caralho, tio. Moleque do céu, velho. Nossa, eu ouvi isso daqui, mano. Que piada. Meu Deus, vamos lá. O contrário de paixão é mão e teto. Nossa, farraba, né? Deixa ele dentro desse carro aí. Vamos sozinhos, velho. Isso aqui, pariu, velho. Vai querer botar aí? Vai nas duas, vai nas duas. Vai nas duas, X6. É, vamos colocar um aqui e o outro no outro carro. Tá, tá. Só coloca aí. Quer botar aqui também, os dois? Não, não. Pode pôr, pode pôr. Não vai transportar. O P1 já tá aqui, não vai junto aqui. De boa, de boa. Proteger a carga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tira o carro, irmão. Pode guardar na garagem. Não sei lá, tem problema não. Encoca lá, entra a outra. Vamos fechar aí, vamos fechar aí. Fecha aí, mula. Isso aí, tá clonado? Deixa a parada aí. Você vai em qual? Você vai em qual? A gente tem oito. A gente vai em qual? Nem Deus, hein? Bora. Vamos lá, vamos lá. Nem Deus sabe nem caralho. O rádio aí é qual mesmo? 393. Vamos falar, se eu ver uma pessoa estranha perto, eu vou rasgar, hein? Vamos na tranquilidade. Se a polícia vier atrás, vamos levando ele devagarzinho. É. Então, mas é que tá. Você não pode deixar acumular, não. Tem que, tá ligado? Não, não. Não vai chegar muita polícia. Não, a gente vai pra um bequinho, vai pra um ladinho, já desce e já toma. É, desce do carro, meio desesperado, já tomando. Isso aí é foda. Porra, melhor. O que? Já tá no peito aqui já, filho. Tá todo mundo de fuzilzão no peito, filho. E aí, vai. Quero ver, irmão. Ah, mano, pra ficar mais emocionante, podia passar perto de uma polícia, né? Podia. Aí você fala assim, mas por quê? Ah, o dinheiro não é meu, tá ligado? Mas... Seria mais emocionante. Vamos ver se a gente bate de frente com um homem. Se bater, a bola come, tio. Eu vou rasgar a DM4, filho. DM4 não, é R15, né? Andou de AR. Andou de AR15 e outro dia. Ó, aqui agora o menor, né? É. Aqui não, vai ter que dar uma acelerada ali pra passar do campinho aí rápido, viu? Vai, vai, vai. Vambora, vambora, tio. Ó, ó, câmera de cinema, ó. Que isso, mano? Só aqui tu vê câmeras de cinema, ó, ó. Eita, caralho, ó. Menor, não. Segundo, tá tirando bastante, tá ligado? Menor, se você... Não é isso. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Não tá no touro, não. Ué, 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 ué. Porra, daqui a pouco você toma isso aí, caralho. Calma de pagar. E tá com medo, não, esquizeta? Não, o problema é que você gosta de enguiçar carro, né? Ah, tá bom. Ah, enguiçar com 10 milha não dá, não, irmão. Tem que botar um cheirinho nesse carro aqui depois, viu, caveira. Porque, assim, já tá começando a perder... Boa esse aqui, viu? Se tivesse decidido aí. Ah, não, tá com medo. E essa... Essa moto aí, se eu recomendar ela não ficar atrás, é muito boa, hein? É boa mesmo. É bom recomendar essa moto não ficar muito atrás. Diminui aí, fala com ela aí. Diminui aí, fala com ela aí. Ah, já assisti. É, já assisti já. Sorte, hein? É aquele mole ali, pode falar que ele é de sorte, velho. Se a gente for aqui pela ponte, será que chega lá rápido no aeroporto? Chega, né? Chega, chega, chega. Chega, direto, direto. Pode ir. Bora, bora. Deixa eu matar de boa, não vai ter polícia aqui nessa reta, não. Se tiver polícia, eu volto com vocês, mano. Acho que não vai ter, não. Vambora. Ninguém aqui, né? A gente já manda... Isso é o patrão. WL tá na pista também, falou que se quiser. Só dá um salve nele. Já é, faz a limpa aí. Faz a limpa, Fulano. Faz a limpa. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Tranquilinho. Vamos ver de boa aqui, ó. Para lá, pai, pode pegar. Tá limpo, tá limpo, tá limpo. Nada por aqui. Tem visual da entrada aqui. Tô marcando a entrada da esquerda. É isso. Tamo junto. Valeu, valeu. Valeu, todo mundo. Tensão total, qualquer coisa, visar rápido. Vambora, que aqui e daqui eu atiro, tiozão. Se sair do local, a gente faz um corre dentro. Já é. Tá vendo a etaguada nossa lá, o prédio mais alto de todos? Aham. Pode ir até ele. Bora, bora, bora. Carrega tudo na van, né? Porra, não faça você chegar de carro, não é? Você, sem chamar atenção, pode ir tranquilo. Carro lá embaixo, sem chamar atenção. Já tem uma van aqui, ó. Já tá melhor. Falta aqui na venda alvão. E a minha, minha. Estou deixando que venda alvão. Deixa eu ver se tá de boa. Qual o local mais seguro pra guardar dinheiro? Pua, foi criado há 300 anos atrás, é um banco, mas... Pois é, então vai, estaciona em cima do Mesa e Ben aqui. Aí, ó. Você lembra o que eu falei pra você, irmão, da sacada do prédio? Qual que era a minha meta? Você comprou um banco? Não, eu consegui uma salinha, tá ligado? Ah, tá, pô. Você vai de pouquinho, tá ligado? Caraca, pra comprar um banco, você ia ter uma louca. É, isso em cima do Mesa e Ben. Caraca. Não, não, não. Aqui é sempre esse. Ah, não. Deixa eu dar uma olhada, ver se não tem nenhum L aqui por cima. O cara vai recolher da portinha aqui embaixo. Tu tava com 150, é o menado? Pode ser, meu. Pode ser, meu. Pode ser, meu. Não tem nada lá embaixo, tranquilo. Cadê, 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 cadê? Cadê lá, daquele lado ali? Se tem alguém daquele lado lá, deixa eu mandar aqui pra aí, faz um... Toma grana, toma grana. E a gente já tá com a porta esperando aqui. Não sei nem se tá o tanto de zero certo aí, vem aí, palmei. Foi, foi. Aí, certinho. Opa! Suave. Caralho, só não posso cair da embaixo, tá ligado? Porra, 20 milhões tem que ser assim mesmo, tá ligado, velho? Ainda bem que não deu nada, porque senão já era, tio. Ah, Tonho, você não tem coragem de subir em cima disso aí. Não tem o não, né, caralho? Tem o não, né, porra? Isso aqui é o quê, caralho? Boa. Não tem o não, caramba, tio. Vamos ficar daqui de olhando, pá. De boa, de boa. Ó a sirene, ó a polícia, ó a polícia, ó. Ó a vontade, hein. Ó a vontade, hein. Transferência feita com sustento, é isso? Boa, boa. Passou a civil lá embaixo agora, pra esquerda. Agora é o seguinte, vou ligar pro SID, vai deixar na pausada o L lá na favela, não sai com segurança de lá. Boa, boa, bora, bora. Vou ligar pra ele aqui. É, vou fazer uma pergunta aqui, é pra chegar lá em silêncio, ou como que é pra jogar? Não, pode chegar. Sim, em silêncio, a gente acha que a gente vai... A gente vai invadir a favela, porra? Aí você, Alphainho, o guardão de velho tudo, se você me... Não, pode chegar em silêncio ali, porra. Tá. Se quiser. Quer mesmo? Não, Alphainho. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, ele é bom, ele é bom. Cara, eu quero... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, como é que é esse modo silêncio. Silêncio. Dá pra chegar em silêncio. Modo crítico. A gente também guardou o dinheiro, né? O Biba vai ficar rico. Alguém vai ficar rico quando achar lá, né? A Biba vai aproveitar o dinheiro todo, irmão. Caralho, velho. Posta. Meu Deus do céu. Ué, se você acertar, meu Deus, velho. Não, não, não. Tem que ligar, chegando na... Parece que tem alguma coisa lá no meio da quadra, tem não? Cadê essa porra? Parece que tem. Tá aí embaixo, aí, tio. Você vai bater daqui a pouco arrombado. É ele aí, perto da quadra. Caralho, velho. Parecia dois mini aviões, mas era dois, oito. Ó, sumiu. Capinário. Tá porra. Esse helicóptero não é muito grande, essa quadra não, velho. Na verdade, não, não, não. Volta, volta, volta. Tem um L aqui atrás, aí, aí. Tem um L em ponto maravilhoso, aí. Exatamente, velho. Você só vai passar o B.O. pra nós, aí, que não vai guardar, aí, mano. Não vai descer. Ô, bate o rádio. Vocês estão na mão, são? Sim, sim. Tá morrendo, tá indo. Que na parte de baixo, que na piscina. Rapaz, cuidado, hein. Avisei, porra. Olha os cara viram lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Valeu, troço. Se ele não tiver nada, ele ia subir. Não tem B.O. nenhum. Ele tá indo embora agora, tá? Foi só um pouso mesmo. Pode ir, pode ir, pode ir. Tão fugindo da polícia, não. Não, não vai trazer problema pra ninguém. Tá suado? É. Não, de boa, valeu, meu. Patrão, eu tô aqui, não. Valeu, troço, valeu, meu. O cara que sequestrou e falou que agora você trabalha pra ele? Falou que a partir de hoje você trabalha pra mim. Ih, caralho. Então tá bom, você trabalha pra nós dois. Ele falou assim, Rússio, ele falou assim, ó. Qualquer informação sobre nós aqui, italianos, tem que passar pra nós. Ele falou desse jeito. Entendi. Aqui agora, agora, cara. É inteligente, ele. Eles acham que a gente quer ter italiano pra quê? Pronto, eu tô com a mão. O único italiano que eu conheço é aquele cara dono de pôr de gasolina. É, ele é mesmo. Mas o que que tem ele? Eles acham que, sei lá, mano, os manos não querem ele aí, não sei. A situação, a situação, a situação foi que tipo, os moleque aí mora, é vizinho dele. Pode guardar válido. Na mansão ali. Os moleque tava ali, aí surgiu uma suposta foto aí pra tirar do italiano. Ninguém viu essa foto ainda. E o italiano veio acusar o moleque aí, veio falar que era ele. Sequestraram ele, falaram que ia matar meu filho. E essa foto nem apareceu. E o Zé aqui. O italiano tá com vocês? Entendi. Não. O italiano tá com eles. O italiano é da Tóquio agora. Ah, o italiano é deles lá agora. Uhum. Sim. Entendi, essa informação é boa. É. Não, mas... A gente já sabe, inclusive, onde ele mora, é tranquilo. Não, mas é uma boa, porque é... Não. Não, é ótimo. A gente... Não, mas não pode jogar o foco em cima do Tonho também, entendeu? Sim, mas é uma reunião, exemplo. Uma reunião, o Tonho saiu de lá e não tem nada a ver. E é um posto de gasolina a mais. Que beleza. Então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E fui, bando de trouxa. Amanhã, sexta-feira. E foi, bando de trouxa.